Voltamos da Câmara Municipal de Toledo e agora com o vereador Gilson Francisco. Nessa segunda-feira, ele resolveu fazer uma homenagem ao recém-falecido deputado estadual Recalcate. O Rubens Recalcate tem uma família, uma vasta família aqui em Toledo, e toda a família dele estava envolvida com uma entidade social ou outra. Sempre revisando o social, a filantropia. Então, ele também, antes de falecer, tinha uma parceria bastante forte com o Gilson e tinha prometido algumas situações de verbas para o município e o Gilson quer hoje homenageá-lo nessa sessão. Gilson, o que você vai fazer hoje, na verdade, Gilson? Eliseu, uma boa tarde a você, a todos da Gazeta de Toledo. Esse jornalismo sério e importante aqui para a Câmara de Vereador do município de Toledo. Porém, falando aí do deputado Recalcate, no qual com certeza Deus o tem, é meu sentimento a toda a família. E pela boa parceria que ele tem com o Executivo, aqui com a Câmara de Vereador. Através do vereador Genevaldo Paz, a gente fez uma parceria muito grande aí com o deputado Recalcate. Então, hoje, na Câmara de Vereador, a gente também, assim como nós prestou homenagem ao deputado José Carlos Cavinato, hoje esse vereador quer prestar uma homenagem aí ao deputado Recalcate, pelos bons projetos que ele trouxe para Toledo. Emendas importantes, que é onde beneficiou a saúde, onde beneficiou a questão social e, em especial, lá a Associação de Moradores do Jardim Panorama, o campo da Associação de Moradores do Jardim Panorama. Aonde, através do Executivo, ainda no governo passado, junto com o Lúcio Demarque, o deputado trouxe uma emenda de 200 mil reais para a reforma do campo, que é a alambrada, a iluminação, as arquibancadas, os quiosques, os vestiários. Um projeto muito importante, lá para o panorama, para a área de esporte, que hoje o prefeito Beto Luniti vem dando continuidade àquele projeto, que é onde acontece ali os campeonatos do comércio, o Jardim Panorama, o 25º campeonato, que está paralisado devido a Covid, estamos aguardando aí novos decretos para a gente dar andamento àquele campeonato. Então, a homenagem, em especial, e a toda a família do Recalcate, por ele ter sido aquela pessoa que muito fez por Toledo, também sendo deputado estadual. Muito obrigado à família por abrir esse espaço para a gente fazer essa homenagem. A gente vai estar organizando, em breve, muito em breve mesmo, a inauguração da reforma do Campo da Associação de Moradores do Jardim Panorama, Inizel. E nós vamos fazer uma homenagem lá também no campo, um jogo de futebol com o Executivo, onde o Peninha está organizando a equipe lá, e eu vou estar aqui organizando os vereadores da casa, aqui da Câmara de Vereadores, para a gente fazer um lazer. E já imediato, sei que você joga um futebol, a gente convida você também para fazer parte dessa homenagem, assim que a gente tiver a data definida da inauguração da reforma do Campo da Associação de Moradores do Jardim Panorama. Então, hoje, a gente vai estar abrindo espaço e falando um pouco desse deputado, que sim, muito representou Toledo. E junto com o Executivo, já troquei uma ideia com o Beto Lunit também, com a própria Secretária de Esporte e Lazer, falei com ela sobre essa ideia de a gente fazer um momento de confritorização em homenagem ao deputado, na entrega da reforma do Campo da Associação de Moradores do Jardim Panorama. Seria isso, muito obrigado por mais uma vez essa reportagem tão importante para o nosso município, esse trabalho sério que a Gazeta faz juntamente com o Eliseu. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E vamos lá para uma tarde de trabalho com fé, com Deus no coração, e trabalhar pela união do Executivo, do Legislativo e de Toledo. Porque quanto mais nós unidos estiver aqui, melhor vai ser para Toledo. Gazeta Digital ao lado de quem trabalha em prol da comunidade. É isso aí, forte abraço.